Pessoal, vou fazer mais uma retirada de abelhas. Essa é a abelha Arapua, que está lá no alto. Então, explica aí sobre a abelha Arapua. É uma abelha que mal poliniza, ela mais prejudica a natureza em si. Ela vai na flor, ela tira o neca, poliniza um pouco, mas ela corrói os frutos, faz todo o defeituoso. A gente vai fazer o resgate dela, porque futuramente pode matar. A gente não vai matar, fazer só o resgate, soltar na natureza de novo. Mas é uma abelha que, para falar a verdade, não tem muita utilidade para a natureza. É o mínimo do mínimo. É isso aí pessoal, mesmo não tendo utilidade, a gente vai retirar certinho e soltar aí na mata. Deixar livre aqui. Aqui ela vai espalhar muito. Desceu o balde. Aqui. 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 E se eu sair fora aqui que eu vou tirar Bom, finalizado E aí pessoal, beleza, realizada já aí a tarefa de hoje Embaixo de chuva tudo, mas já conseguimos resolver Estão cumprida? Estão cumprida, mole Mão de obra, mas estão cumprida, né? A beira apuá chata pra caramba É, muito chata essa beira Por isso que a maioria dos pessoal vão tirar elas Apicultores meus vão lá e matam Taca fogo Porque é melhor lidar com o enxame de árvore Do que carapuá Muito chato Mas tá bom Salvamos, vamos levar lá no mato